Por esse almoço da cabeça grande Fica aqui na sede onde, fica aqui no outro lar Esse negócio de uma sinta pelideira Já é só essa mamadeira, mamamá no outro lugar Sou sua Cada macaco no seu galho Sou sua E não me canso de falar Sou sua Quando o meu galho é na Bahia Sou sua Você é em outro lugar Sou sua Cada macaco no seu galho Sou sua E não me canso de falar Sou sua Quando o meu galho é na Bahia Sou sua Você é em outro lugar Sou sua Cada macaco no seu galho Sou sua E não me canso de falar Sou sua Quando o meu galho é na Bahia Sou sua Você é em outro lugar Sou sua Cada macaco no seu galho Sou sua E não me canso de falar Sou sua Quando o meu galho é na Bahia Sou sua Sou sua